Ar-condicionado Midea Extreme Save Connect com R32 Fala pessoal, Maiko aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Vamos começar falando sobre o que mais interessa a todos, economia O ar-condicionado Midea Inverter Extreme Save Connect é uma verdadeira revolução nesse aspecto Ele oferece até 75% de economia de energia no modo Eco Noite Graças a sua tecnologia Inverter e também ao fluido refrigerante R32 Isso significa uma conta de energia mais baixa e um impacto positivo no meio ambiente Com o ar-condicionado Midea Inverter Extreme Save Connect que possui conectividade Você pode controlar seu aparelho de qualquer lugar usando o aplicativo Smart Home da Midea Ligue e desligue, ajuste temperatura e escolha os modos de operação Tudo com apenas um toque Proporciona um controle ainda mais preciso Além disso, o recurso de monitoramento de energia permite que você trace metas de consumo E veja em tempo real se está economizando como planejou Não é incrível isso? Esse produto possui a proteção anticorrosiva Goldfin Sem sombra de dúvidas o ar-condicionado Midea Inverter Extreme Save Connect foi feito para durar Deixe nos comentários que a gente responde Forte abraço e até o próximo vídeo!